E na tarde de hoje, um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel foi registrado na BR-407 em frente à paróquia de São Francisco de Assis, no bairro Junco, aqui em Picos. E a gente vai agora conversar com Júlia Borges. Ela está ao vivo e vai trazer mais detalhes a respeito desse acidente, que inclusive, Júlia, a vítima se trata do secretário de finanças do município de Geminiano. É isso, conta pra gente os detalhes. Boa noite pra você. Boa noite, Giandra. Boa noite pra você que está acompanhando a programação da TV Cidade Verde Picos. Giandra, mais um acidente automobilístico foi registrado aqui no município picoense. Dessa vez, o acidente aconteceu na BR-407 na altura do bairro Junco, em frente à Igreja Católica do bairro. E foi um acidente do tipo colisão transversal envolvendo uma motocicleta e um carro, um veículo de passeio modelo Onix. De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal, o motociclista seguia sentido Geminiano a Picos, momento em que foi colhido por um carro de passeio pelo veículo modelo Onix, que acabou acessando a via. Com o acidente, o motociclista, o condutor, ele ficou bastante ferido, apresentou aí escoriações e precisou ser hospitalizado. Então, populares acionaram o SAMU e o condutor, ele foi socorrido, está internado no Hospital Regional Justino Luiz, mas o quadro de saúde dele é estável, ele está bem, está consciente. Este homem, o condutor da motocicleta, ele foi identificado como Paulo de Tarso, secretário de Finanças do município vizinho da cidade de Geminiano. Ainda de acordo com a PRF, o condutor do veículo é um senhor de 73 anos, ele não teve a identidade revelada, mas ele foi submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo para a ingestão de álcool. E de acordo com a PRF, a causa desse acidente foi o fato de que o veículo de passeio acabou acessando a via sem prestar atenção, sem observar a presença de outros veículos na pista, o que acabou ocasionando o acidente de Antra.